Pode abrir o Papai Noel? Ih, quem será? Quem será, Marta? Ih, olha ali, filha! Quem é? O Papai Noel, filha! Filha! Olha lá, filha! Ele veio! Olha, filha! Leva ele lá pra cadeira dele! Leva ele pra cadeira dele, filha! Ele tá baixinho! Leva ele pra cadeira, filha! Ai, filha! Será que ele trouxe muito presente pra Lara? Filha! Vai dar um abraço no Papai Noel! O Papai Noel tá cheio de artrose! Filha! Será que o Papai Noel trouxe presente pra Lara? Eu trouxe muito presente pra Lara! Filha! Vai lá do lado do Papai Noel pra tirar presente! Nossa! Meu primeiro presente! Meu primeiro presente! Papai Noel tá cheio de artrose! Peraí! Papai Noel tá caçando presente! Meu primeiro presente! Lolo! Quem? Quem? Lolo 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 Deu peixe boa Quem é? Lolo Papagão E eu vou-se também Outro que tem Está aqui presente Para lá Só se ela for uma boa menina Para lá Ê 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 Este presente é para a Laura. Vou chegar perto do Papai Noel para o seu mal. Se eu não olhar para ela, acho que ela vai me recorrer. Vai lá, Larinha, meu irmão, está na vaga. Fica assistindo aqui também. Pega aí, papai Noel para o seu mal. Este presente é para a Laura. Quebrou. 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 Mais um presente é para a Laura. Óculos vagabundo do Papai Noel, hein? E o seu aqui também. Vem, Drago pode ir. Vou fazer presente. Galera. É da Laura. É da Laura. É da Laura. Óculos. Nossa Senhora, Papai Noel. Este ano está bem legal, hein? Pode ir. Galera está muito confortável. Faz um presente. Gente... Pô, foi uma viagem muito grande. Gente... Oi. Oi. Olha, Laura. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Paz, Julia. Eu tenho aqui também mais um grande presente E esse presente é para a Aline e Marcelo E aí, dá para o titio Briga é mesmo? Não, 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 não Eu tenho aqui mais um presente E esse presente é para a Aline e Marcelo E aí, dá lá filha, dá lá Dá para a tia E eu tenho aqui também mais um grande presente Este é grande Vivo direto da Amazon.com Esse presente é para a Aline e Marcelo E aí, dá para a mamãe guardar Tá, deixa aqui Qual foi o presente que você pediu para o Papai Noel? Fala para ele, qual é? Qual é? Qual? Qual é? Qual é o que você pediu para ele? O que, Rafa? Hein? É o que? Tá bom, mas o que você pediu para o Papai Noel? Hein? Não, o vestido Vestido Qual é o que você pediu para o Papai Noel? Fala para quê? Qual é o vestido que eu pediu para o Papai Noel? Não, fala Vestido da Princesa Rosa Este presente Olha lá Eu acho que este É esse que é o vestido rosa? Eu acho Que é com muitos presentes Então é difícil Olha Olha Olha, pô Olha Papai Noel Olha 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 É um daquele papel grande E eu tenho que ver o presente do Papai Noel E esse foi o presente mais pedido Mais pedido do ano E esse que é gente E essa lá Eee Abre, tem que abrir esse Esse eu quero ver Tem que abrir Se não faltar, não é o truco Olha Olha lá Abre, abre Abre Não, esse daqui é o outro Ela quer bala Ei, filha É o vestido rosa Dá um beijo no Papai Noel Dá um beijo no Papai Noel Você adivinhou o que você queria Vô, vô Gostou do presente? Você gostou, filha? O Papai Noel está perguntando Você gostou do presente, Lara? É É Mas eu tenho muitos ainda Nada, deixa a mamãe Faz Faz assim de novo Faz assim Você é muito feliz Lá Não sei Eu tenho aqui Eu acho que deve ser Dona Milana É, dá É, 90% Pra quem? E eu tenho aqui Também Um Clara 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 A gente faz Júlia É É Eu tenho aqui Os anos Eu meti os elfos Não sabe fazer um Inverno É Vem cá Vem cá Pode assim Faz um presente Para Lolozinho Usando fita de mudança Gente, grande presente Esse tá Esse é pequeno e quente Esse eu tô sentindo Que é quente É É É É É É Eu vou tomar banho não Porra Primeiro Vem o presente É o sabonete Eu tenho a mesma Eu tenho a mesma cara Com ou sem banho Que o meu cunhado falou Mas eu tenho mais um Eu não tenho mais um presente Aqui Esse presente é para Ingrid e Marcelo Eee Oh Oh Esse é lu Oh Esse é Que o meu cunhado Caralho Eish Grande presente Oh Oh Você pode O bacalhau Ou o bacalhau Não virar Legal Eu fui dar o vestido Que eu vou Vem que Vem que Ainda tem presente Lá dentro Papai Noel Você guardou lá dentro É O papai Noel Você guardou lá dentro É É A gente continua filmando Esse é o mala Do meu cunhado Pelo menos Ele escolheu O time correto A minha cunhadinha Minha prima querida Tá gripada Mas tá viva Graças a Deus Sobrevivendo Paris Madrid Já tá falando Até espanhol E francês Muito chique E aquele ali É o papai Noel E esse aqui Óculos do papai Noel Quebrado Cara Tadinho do papai Noel Já não tá enxergando Direito Onde está Os outros Presentes Esse é o papai Noel Ficando nervoso Tira Filha Onde Volta Onde Obrigado.